Por a terceira vez, agora é de vez, agora é o GQ Mais uma vez, aqui com o Trouxe Feira É do B2, que sabe como é o GQ Eu conhecendo aqui, sabes como é a situação Eu acho elas, aqui na área É mesmo assim, a situação não é primária É só na G, aqui com o Crouxe Desde o início, o meu indício é fazer mais É o sacrifício quando não somos profissionais Quando na rua se atua a mentalidade Só pontua, não recua, põe-te mais à vontade GQ mais uma vez, para vocês, eu o Tass Mais um compasso, mais um pedaço do que eu faço Turipop, num cruzamento de destinos Falsos são mais fingidos do que orgasmos de meninos São meninos, meninos a bombar a cometa Vem em base um tom de passagem como um cometa Com uma criatividade que dá sono Querem subir, mas caem como folhas no atono Confirma lá, G Eu podes querer esse tipo acante Sou mais checos que o body do Bruce Lee Não conseguem inspirar um gajo Com o pescoço congelado, é como o reais Mas quando o X vem no me keep it real Metem mais água do que abril Tu meto-me o gorro, mas não corro Faça sopa de mais um porro Se tens duas caras, sentem o teu AKS morro Sabes qual é a zona? A zona é chelas Com mais dramas e intrigas do que telenovelas Na altura dos bairros há paz todas as semanas A cena é perigosa como o sexo com ciganas Não me enganas quando filas o microfone Mas morres como cerveja porque ninguém te consome Nem memón represento mais do que digitais Eu GQ Queres mais? São rituais orais São cenas banais Estilos musicais em cima de instrumentais TV's, elas representam o melhor dos canais Eu GQ Queres mais? Queres mais? São rituais orais Estilos musicais em cima de instrumentais TV's, elas representam o melhor dos canais Eu GQ Queres mais? Mais uma vez venho aqui para recontar Né Pessocio estava só a reinar O meu estilo é só foda a noite toda Se quiseres, se puderes, não lhe deres E houve pausa A minha causa está para dizeres auditivos Não critiques os tiques, nem crucifiques Sem motivos por caminhos indefinidos Oh boy, ninguém me agarra Minha mente é mais aberta que esta boita de uma quarra Barra! Toa quem se estica E quem se pica É quem se identifica Liricamente pequenos Piores mais ou menos Terrenos invadidos por rimas que não queremos Mais! Dá-me palavras visuais Que façam mais uniões Que cordões umbilicais Já estou a esperar mais tempo que filas nos hospitais Com mais necessidades do que órgãos unitais Liquido Com toques mais pesados do que orso Tu sabes quem é? A GQ Of Course Guerra em cima Mais um que eu despacho Porque o puro b-boy Não representa só em baixo É o retorno Com movimentos robóticos Eu sou porno Quando é que são eróticos Coro pacientes do rap Mais do que médicos Meto mais direito que sapatos ortopédicos Tu quando vês que perdes É quando tu te raspas Eu sou mais old school do que load Aspas aspas TV brinca Brincando com legs Tu não me vês tipo sexo Banha quem vier A rotina é Lagardère Mas tu estás mais pegado que Fibu e WoWer Eu sei que isto é paleta mas é life na zona E A minha voz atrai-te mais do que lingerie G é a zona que movimenta mais niggas Dou que pulas a pausar em cookiesombas antigas Nós juntos somos mais do que arras nos olivais Do que betas em cascais Fuck you ou dou-te mais São rituais orais São cenas banais Estilos musicais em cima de instrumentais TV's chalas representam o melhor dos canais LGQ Eu Sam the Kid Queres mais? Ou dou-te mais São rituais orais São cenas banais Estilos musicais em cima de instrumentais TV's chalas representam o melhor dos canais LGQ Eu Sam the Kid Queres mais? Ou dou-te mais É mesmo assim Eu GQ e Sam the Kid É só mais um som aqui com o Cruz da Soma Sabes que é o que tem então A gente da sempre aquela vai sempre bom Agora o puto na boca já não meto o batom É mesmo assim São mais um som São mais um som Só mais um som Para a tua heavy Eu Sam